Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de rotina por aqui, hoje é segunda-feira, então é dia de organizar a casa, colocar tudo no lugar e eu vou mostrar um pouquinho aqui da minha rotina da manhã pra vocês. Vou organizar os quartos, arrumar as camas, vou limpar o chão também que tá bem sujinho, vou aspirar, vou deixar tudo nos trinques e vocês vão acompanhando aí comigo. Também vou preparar uma inspiração da mesa posta de dia a dia aí bem linda pra vocês e espero muito que vocês gostem. Desde já agradeço a colaboração, o carinho e a amizade de cada um de vocês, ok? Lembrando que eu deixo passando aqui o arroba lá do meu Instagram. Pra você que quiser ficar mais pertinho e conhecer um pouquinho melhor, vou ficar muito contente em receber vocês por lá também. E agora, sem mais, vem comigo acompanhar o vídeo de hoje. E agora, sem mais, vem comigo acompanhar o vídeo de hoje. E agora, sem mais, vem comigo acompanhar o vídeo de hoje. E agora, sem mais Próximo dia 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 Próximo dia